Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a esta videoaula, que nesta semana o Senhor nos abençoe cada vez mais. Nós já somos abençoados, somos protegidos, mas nós iremos pedir que mais uma vez que se faça presente em nossas casas, em nossa família, através da nossa colhida. Então este momento é muito sério, muito importante. Peço que você feche seus olhos para acompanhar a oração, tá bom? Mas reze mesmo, vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrarem do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, a incomparável Mãe. Guardai e defendem-me como filho de propriedade vossa. Amém. Meninos, hoje nós vamos dar continuidade ao vocabulário de palavras, no caso dos animais, animals, e vamos fazer as correções de algumas páginas que foram colocadas neste mês. Essa atividade de casa hoje é, vocês vão amar, vocês vão apenas revisar o que tem de conteúdo deste mês, para você fazer um bom simulado, para você obter uma boa nota para a sua média. Certo? Então, em resumo, você vai ter que estudar, e não precisa colocar nada no classroom não, apenas estude. Wild animals, são os animais selvagens. Repete aí, ó. Wild animals, wild animals, animais selvagens. Vamos começar aqui, alguns. Kangaroo, kangaroo, monkey, monkey. A gente aprende monkey, mais ou menos isso. Não sei como vocês tinham já visto antes, mas se alguém viu ou fala monkey, ou monkey, monkey, por favor, não fala mais isso, tá? Porque no inglês, quando você tem E, Y, vai ter apenas som de I. De, no caso, K-E-I, key, como se fosse a chave, keys, chaves, tá? Então, não é monkey, e nem muito menos dinheiro, money, é money, money, tá? De novo, kangaroo, monkey, snake, zebra, panda, hippo, bull, elephant, Lion, antelope, gorilla, giraffe, tiger, tiger, eagle, ostrich, ostrich, vulture, vulture, mais uma vez. A imagem você já consegue traduzir, né? Eu acho que não é necessário, mas eu falo aqui em português. Tá? Então, vocês, pelo... Pela imagem, vocês conseguem já deduzir os animais, não é isso? Então, vamos adiante para a correção. São essas páginas, ó. 81 e 83 foi de uma semana. 86, 87 e 89 foi da outra semana. 81, se vocês quiserem acompanhar, pegar o livro, que é o que eu aconselho, ficaria bem melhor, mais produtivo para vocês. Até porque essa imagem, ó, não está tão legal assim. Porque como é uma imagem bem grande, para colocar aqui nesse slide, ela não fica legal. Não dá para ver todos os detalhes, não dá para ler bem. Aqui é só para você entender o que tinha lá na página, tá? Então, tem esse folheto. Fall in love. Adopte a pet today. Apaixonado. Se apaixone. Então, apaixonado. Adote um pet hoje. Um animal de estimação hoje. Aí tem todos os detalhes. Vamos às questões aqui, ó. Quarta, da página 81, que é que dizia. Complete the chart below with information from the poster. Complete o quadro abaixo com as informações do poster. Que é o que você acabou de ver, né? Você tem aqui, ó. What kind of event is it? Que tipo de evento é? Aí você vai dizer que é It's a cat, ou então, pet adoption event. Um evento de adoção de gato, ou então, de animal de estimação. Você vai ter essas duas opções. Ou cat, ou pet. Tá? Pode colocar uma das duas, ou as duas. Próximo. What is the slogan? Qual é o slogan? Fall in love. Adopt a pet today. O slogan, né? É tipo a marca principal. Eu não vou dizer o cabeçalho, porque... Em outras situações, vocês vão ver o slogan, que não tem cabeçalho. Às vezes, é um desenho, uma logomarca, um logotipo. Nesse sentido. Nem sempre vai ser isso. Mas, desse texto aqui, o que mais chama atenção, a parte principal, é essa aqui. Como fosse o título. Fall in love. Adopt a pet today. Sua resposta aqui, da segunda pergunta. Terceira. When is the event? Quando é o evento? A resposta, você irá tirar... Deixa eu ver aqui no segundo parágrafo, ó. From November 1 to 13. Então, você põe aqui. De 1º de novembro até o dia 13. Do ano de 2001. Who is the organizer of the event? Quem é o organizador do evento? Toronto Animal Services. Toronto é o Serviço de Animais Toronto. Tá? Pega aí, ó. Resposta da página 81. Confere. Ainda na 81, a quinta questão. Read the poster again and check the correct answers. Leia novamente o post e corrija as questões. Aliás, desculpa. Check the correct answer e marque a resposta correta. A, the cat adoption, a adoção de gato. Are free, são livres essas adoções, ou cost 25 dólares. No caso, você vai perceber que tem um preço aqui. No corpo do texto vai falar o preço. Então, você vai perceber que não é grátis. É custa 25. B, when people adopt a cat, They reserve a pet debt. Quando eles adotam um animal, Eles recebem um... Aliás, quando adotam um gato, Recebem um animal de estimação que It's macroshyped, Vacinated and spayed Network, so it cannot reproduce. São... Já é colocado o microchip. São vacinados. E... Também eles são... Como a gente conhece como meio... Como capado. Capado. Que eles não conseguem... Mais reproduzir. Tá? As gatinhas. Item C. Before the event, you can see the cat. Depois, antes do evento, você consegue ver o gato. Na... De forma pessoal. Lá no abrigo. Ou também... No site. Website. Aqui na segunda opção, esquece. Somente no website. Mas não. Tem as duas opções. Já na página 83, ó. Primeira questão. Some people like to have common pets. Algumas pessoas gostam de ter animais de estimação comuns. But some people make unusual animals their pets. Mas algumas pessoas fazem animais não usuais, não... Não comuns, como se usa animais de estimação. Observe the pictures in right C. Observe as imagens e escreva C. For common pets. Para animais comuns. And you. For the unusual pets. Ou para animais não comuns. Já temos aqui, ó. Item A e item B. My pets are cats. Cats, você sabe que é comum. Quase toda casa tem um gato, né? Então, é realmente um pet comum. A gente vê sempre. Marca o C. No item D. My pets are ferrets. Um ferrão. Ele é comum? Não, né? Então, você faz. Não para um animal de estimação. Então, coloca o O. Item B. My pets are pigs. Meu pet é um porco também. Com certeza não, né? Marca o O. Item E. My pets are dogs. Sim, é comum. Então, marca C. Common. Comum. E peixe também. Nos aquários lá, super conhecido. Comum. E My pets are iguana. Iguana não é comum. Ele é... Não é casal. Não tem essa... A gente não vê tanto, né? Algumas pessoas até criam animais desse tipo. Não dentro desse... É... Desse espaço aqui. Mas... Talvez solto. Num... Próximo às plantas e tudo mais. Num terreno. Enfim. Algumas pessoas... Costumam ter. Mas também... No geral, não é comum. Tá? Marcar o O para o item F. Isso aqui eu vou deixar opcional. Você pode marcar um C também. Mas os outros não tem como mudar não. Já é... Já são essas respostas mesmo. Na página 86. O assunto agora são... É o plural dos nom... Dos substantivos. Você vai observar a imagem. Eu vou traduzir só essa parte que é... Mas também não tem texto aqui. Nessa parte só. Mas a imagem e diz. Ela tem nove vidas. Ela tem nove vidas. And none of them should be spent in a shelter. E nenhuma delas... Nenhuma dessas nove vidas... Deve ser gastas, desperdiçadas em... Um cativeiro. Em um abrigo. Referente à vida do gato. Aqui, quando tem XI... Ele usa XI... Porque os animais de estimação... Você tem essa opção. Quando o animal é bem familiar... Ele é considerado da família mesmo. É colocado XI... Ou He. Mas se for qualquer outro animal... Mais simples... Que não seja com esse amor todo... Tem que ser o EIT. E-T. EIT. Aí diz. Some people have a superstition... That cats have nine lives. Algumas pessoas tem a superstição... Que gatos tem nove vidas. Or in Brazil, seven lives. Ou no Brasil, sete vidas. Que realmente pra gente nunca... Eu nunca tinha ouvido falar... De nove vidas do gato. Só sete. Vi agora nesse texto. Why is that? Por que é isso? This is because cats can escape... Difficult situation. Isso é porque os gatos... Conseguem escapar de situações difíceis. Such as surviving falls. Tipo... Sobreviver a quedas... From high places, de lugares altos. With no endurance. Sem nenhuma lesão. Sem nenhum ferimento. É o que tem aqui... O texto da página 86. I see various questions. O item A. This is a campaign... To encourage the adoption of... Essa é uma campanha... Para encorajar a adoção de... Gatos jovens, novinhos ou adultos. Adultos. Marca. De acordo com a superstição... Quantas vidas o gato tem? Uma vida ou nove? Nove, né? Nine lives. Isso não para o Brasil. Mas... Pode marcar o nove... Porque... Como falou lá. É no exterior. Item C. What's the main idea of the poster? Qual é a principal ideia do poster? The cat shouldn't spend any time of their lives in a shelter. Nenhum gato deve desperdiçar um tempo de suas vidas na prisão. No abrigo. Segunda. Complete the expression. Use the plural form of the words. Do plural. Completar. Temos one cat. E o plural two cats. Um gato, dois gatos. One life. Nine lives. One month. Six months. One adult. Estas são as questões que eu faço no 86. No 87. Now complete the sentence using the singular or plural form of the nouns. Complete sentença usando a forma singular ou plural dos substantivos. Sempre vai ter as palavrinhas e vai completar com o plural dessas palavras que estão aqui na caixa. Temos koala, tree, animal. E ficou assim. Koalas live in trees. They are beautiful and slow animals. Item B. Fly, insect e wank. Fica. Flies, que é o plural de fly, are small insects with two wanks. Continuando. 47 ainda. Ostrich, bird, ostrich, mais uma vez, e animal. In ostrich, não coloque no plural aqui, porque N é um. Um, avestruz, uma avestruz. Is a bird, é um pássaro that can't fly, que não consegue voar. Ostrichs are large and featured animals. Ostrichs, plural, que já vem com plural, e animals. Primeiro não, segundo sim. Ostrichs. Ostrichs. Só duas palavras. Nesse item D. Wolf e animal. Ficando, wolves are animals that live in small groups. Os lobos são animais que vivem em grupos pequenos. O item E. Goose, animal, goose. Mais uma vez. These are messy and noisy animals. A baby goose, a baby goose, a baby goose, is yellow and fluffy. Ó, você vai perceber aqui o plural, aquele plural irregular, como a gente tinha visto anteriormente, né? Na aula passada. Pásco 89. Complete a sentença usando o nome dos animais. This is a bird. Item C. That is a guinea pig. Item B. These are dogs. E o item D. Those are rabbits. Mais uma vez. Bird. E nem a pig. Dogs. Rabbits. Pásco 89. Observe the words involved in activity 3. Observe as palavras em negrito na atividade 3. Use them to complete the sentence. Use-as para completar as sentenças. Então, você iria perceber essas palavras, os pronomes. These, that, these, those. These. Refere-se ao singular que está próximo a você. Item B. That. Refere-se ao singular que está longe de você. These. Refere-se a mais de uma coisa que está próximo a você. Those. Refere-se a mais de uma coisa que está longe de você. São os pronomes como a gente já tinha visto antes, né? Na videoaula anterior. Os pronomes demonstrativos. Os quatro. These. That. These. Those. Páscoa 89. Circule a palavra correta para completar as sentenças. Depois disso, faça desenhos para cada uma dessas frases. Essas sentenças. Alguém me perguntou, alguns precisam me perguntar se era obrigatório fazer o desenho. Não é como eu não tinha falado isso antes, que era obrigatório, deixei meio que livre. Eu vou aceitar se você fez ou não o desenho, tá? Mas, de qualquer forma, quando for das próximas vezes, sempre faz a atividade completa. O que estiver pedindo no livro, pode fazer. E tem A, você vai marcar these. Tem B, those. Tem C, these. E tem D, that. Tem E, these. E tem F, that. Que é só para você conferir mesmo, tá? Vocês já conseguiram a tradução. São palavras, são frases simples. Então, creio que não tenha nenhuma dificuldade aqui, não. Tá bom? Essa é a quinta questão da página 29. Então, é isso, meninos. Para essa semana, eu desejo que Deus te proteja e te abençoe em todas as horas do teu dia. Tá? Fique com ele. Grande abraço. Até a próxima aula.